Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender Form Machines, que são maquinários agrícolas. Por isso, liste and repeat. Não se esqueça das nossas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição. Então, vamos lá! Harvest, harvest, colheitadeira. Tractor, tractor, trator. Plonk Hill, plonk Hill, grade aradora. Subsolar, subsolar, subsolador. Planter, plantadeira. Drunk sprayer, pulverizador de arasto. Kit autopilot, kit piloto automático. Real-time kinematic, RTK. Real-time kinematic, RTK. Cinemática em tempo real, RTK. Monitoring drone. Monitoring drone, drone de monitoramento. Transport, transport, transporte. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. See you later. Bye, bye. 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 Bye.